Fala família, mais um top 5 agora da asa de frango, mas antes de começar gostaria de convidá-los a participar das rifas do canal lá no meu site chicocepulveda.com.br Além de vocês também me seguirem lá no Instagram, arroba chicocepulveda, que tem promoções dos meus patrocinadores todos os dias, desconto de até 20%, beleza? E também convido a dar logo o joinha. Por quê? Porque o robô maldito do YouTube só entende a relevância desse vídeo aqui se vocês derem o joinha. Então já taca logo o dedo no like. Outra coisa, além de me seguir lá no Instagram, dar o joinha, participar das rifas, seja membro do canal também. E mais uma coisinha, vê se você continua inscrito aqui no canal, porque o YouTube está tirando a inscrição de vocês aqui. Então dá uma checada, aproveita já, dá o like e clica aqui no seja membro e você vai entender como é que você pode me ajudar. Vamos lá? Na quinta posição da asa de frango, uma moto que eu falo pouco, mas recentemente... falava pouco, mas recentemente tenho falado mais, tenho gostado muito do desempenho dessa moto, que é a XRE 190, que, galera, alguns anos atrás, pelo menos há uns dois anos atrás, eu torci um pouco o nariz pra essa moto, porque eu ainda acho essa moto cara, ela tem um... já vou logo falando um dos pontos negativos dela, que é o preço. Ela é cara, eu não enxergava essa moto bem colocada no mercado, porque ela fica entre a Bross e a XRE 300. Então é uma moto um pouco estranha, porque a Bross, ela tem um preço... já é cara, e aí eu ficava vendo a XRE 190 esmagada entre duas motos, que tem um público muito forte aqui no Brasil, que vendem muito. E eu vi a XRE 190 meio que no limbo, pelo fato de ser muito cara. Mas hoje, eu já entendo que a Bross é, de fato, uma moto que eu descarto, é uma moto que não vale a pena e não recomendo. E aí eu enxergo a XRE hoje com um posto muito interessante nessa faixa aí entre 150 e 190 cilindradas. A XRE é uma moto interessante. Então vale a... se você gosta de moto da Honda, vale a pena você juntar um pouco mais de dinheiro. Não pega a Bross 160, que tem um motor descartável, não é legal. Eu já fiz um vídeo aqui, que é esse aqui, falando o porquê que eu não gosto dos motores 160. Diferentemente do motor 160, esse motor 190, ele é muito bom. E ele dura. Ele não é um motor descartável. É um motor que ele tem uma economia ok. Ele não é tão econômico quanto uma Bross, que é muito... Inclusive, a Bross e esse motor 160 é o mais econômico da categoria. E infelizmente, a asa de frango não conseguiu fazer um motor tão econômico assim, esse 190. Isso é um ponto negativo. Eu acho que esse motor, ele é bom, ele é econômico, mas ele poderia ser mais eficiente. E ele não é tanto. Então uma XRE 190 pode fazer até 26 km por litro. Eu acho pouco. Eu acho que um motor desse deveria fazer aí no mínimo 30. Mas enfim, são os dados aí que são informados aí. 26, eu acredito que até 28 dê pra fazer uma tocada boa. É um motor econômico? É. Mas poderia ser mais eficiente. Vamos a outro ponto positivo. Eu acho muito interessante na XRE 190 o curso da suspensão. Então pessoas mais altas, elas vão ter aí uma vantagem utilizando a XRE 190 comparado a, por exemplo, a NH 190. Que é mais forte, tem mais torque, mas ela tem um custo de suspensão pequeno. E aí perde muito quando você vai pra um terreno mais acidentado ou uma cidade que tem muito buraco. A XRE 190, além de dar mais conforto pra pessoas mais altas, ela dá de lavada em terrenos mais acidentados. Então a moto que tem uma potência boa, melhor do que as motos 150 ou 160, tem um consumo ok, mas principalmente tem uma suspensão muito boa, que copia muito bem. E essa questão de altura. Agora, o ponto forte da XRE 190 comparado às suas concorrentes, que na minha opinião é que é imbatível, é o freio ABS. Mesmo em um canal, freio ABS salva vidas. Então a XRE 190 acabou se tornando uma moto com propósito, ao meu ver. Então eu descarto a Broz, e se você gosta de asa de frango, de comer uma asinha de frango, vai de XRE 190, que é uma moto excelente. Em quarto lugar, a queridinha daqui do Brasil, né, recentemente queridinha. E uma das motos que cada vez mais o brasileiro vai consumindo, vai aumentando aí o seu espaço no meio urbano, que é a PCX, galera. É uma scooter extremamente bem acabada, que tem essa função start-stop, que galera, parece magia. Quando eu fiz o meu primeiro test ride com uma PCX, eu fiquei impressionado, porque eu queria testar essa função start-stop. Eu nunca tinha testado na minha vida, e parece magia, né, porque você parava e a moto desligava depois de alguns segundos. E quando você acelerava, o lag, né, ou seja, essa demora pra poder ligar a moto e acelerar, era muito pequeno. Então o lag muito pequeno do acordar a moto e acelerar. Isso me deixou muito impressionado, porque esse sistema start-stop já chegou com a PCX. E esse diferencial fez muita vantagem em relação a sua concorrente direta, que é a NMAX. Claro que a PCX também vence a NMAX no quesito acabamento. O acabamento da PCX é supremo, é muito superior. Você tem um botão aí que eu acho um charme, e eu não acho um botão bobo ou desnecessário, mas aquele botão de você abrir a tampa do combustível é muito prático. Você não precisa tirar a chave da ignição pra poder abastecer a moto. Isso é uma coisa muito chata. Você tem que tirar a chave, colocar lá, abrir, e isso também gera você poder entortar a chave. Então isso é uma coisa chata. Eu já entortei chave tentando abrir tanque de combustível de scooter. É um saco isso. E a NMAX você tem que tirar a chave, você tem que colocar lá. E a PCX já tirou esse problema. Você aperta um botão, um painel super bem acabado, uma moto lindíssima, e aperta o botão, ele abre o sistema. Não tem nada de elétrica, é tudo por cabo. Então é uma coisa muito prática. É uma moto muito bonita. Pontos negativos como toda a scooter. Mas no caso da PCX eu acho que é mais agravante ainda, que é a suspensão. Eu não gostei da suspensão dessa moto. Eu sei que a versão, pelo menos a versão que eu rodei, o modelo que eu rodei, que era, se não me engano, 2017 ou 2016, mas eu sei que hoje, 2020, a PCX está com o sistema de suspensão mais bem calibrado, melhor do que as versões anteriores, mas mesmo assim, deixa muito a desejar, que é uma característica das scooters de ter um amortecedor traseiro, principalmente o traseiro, bem ruimzinho. Mas no caso da PCX, eu entendo que faz parte aí das scooters, principalmente dessa categoria. Mas na minha opinião, pontos muito positivos da PCX. Consumo, que é muito baixo. É uma moto que tem uma eficiência aí de consumo de combustível excelente. Essa questão do start-stop, que é muito legal, muito bom para melhorar, inclusive, a economia. Muitas pessoas falam que existe um consumo de bateria, a bateria é absurdamente cara. Eu discordo completamente, tá? As baterias, elas existem bem. Tanto que a gente vê muita PCX rodando aí. E quando bem cuidada, quando a manutenção feita em garantia, no período certo, e as manutenções preventivas feitas no tempo certo, essa moto não quebra. É uma moto muito confiável. É uma moto que dá para viajar. Tem aí o Rafael Cantarelli, que tem a PCX dele, que já viajou para muitos lugares. Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter. Então, galera, a PCX é, sem dúvida, uma das melhores scooters do mercado e uma das queridinhas aí do mercado brasileiro. E está aí na quarta posição com todo mérito. Em terceiro lugar, uma das motos que eu... que é icônica, tá? E não especificamente esse modelo, que é o modelo mais atualizado, mas esse nome é um nome muito forte para a asa de frango e é uma moto icônica, que é a Twister 250. Eu já tive o modelo 2006 da CBX 250 Twister e foi uma das melhores motocicletas que eu tive. A moto simplesmente não quebrava. Ela era realmente uma moto, lembrando, na época era carburada, 2006. Uma moto que era muito forte, pelo menos na minha percepção na época, porque eu estava ainda galgando, subindo as categorias e quando eu peguei essa moto, saí de uma 125, de uma 200 e fui para uma 250, eu percebi o torque dessa moto e a potência. E eu ficava impressionado também, na época, com o painel, com as evoluções do painel, que tinha lá alguma... tinha o marcador de combustível digital, tinha a hora digital também. Então isso foi uma evolução, além do design muito diferenciado da CBX 250 Twister. E a Honda, ela realmente fez um nome muito forte, Twister. E quando eles voltaram, eles tinham deixado de produzir a Twister. deixou muita gente aí triste, porque a CBX 250 Twister era uma moto excelente. E quando eles pararam a produção, eu tenho certeza que muita gente ficou na mão, principalmente devido aos problemas da C-Bomba, né? CB300. E aí, quando a Honda traz de volta a Twister 250, com aquele mesmo conceito de moto robusta, com design diferenciado, com o motor 250, a gente bate palma pra Honda, a asa de frango, porque a Twister hoje é uma das melhores da categoria. Eu não digo que ela é melhor do que a Fazer, porque elas são muito equivalentes. Elas têm pontos positivos e acabam se completando nos defeitos e nas qualidades. Então eu não vou dizer qual é a melhor. Vai depender do que você se adequa mais. ponto negativo da CB da Twister 250. Eu acho o tanque dela e eu acho a posição de pilotagem muito baixa pra mim. Então foi a minha percepção. Eu não achei o gripe das pernas, ou seja, quando você abraça as pernas no tanque, eu não achei ergonômico. Então a posição de pilotagem dela e o gripe das pernas no tanque de combustível não é muito agradável pra meu estilo de pilotagem. Eu acho que ela fica numa posição mais baixa, você fica numa posição menos confortável do que o exemplo da sua concorrente direta que a Fazer. Mas no quesito de você ter um câmbio de seis marchas, uma moto extremamente econômica, um painel muito, mas muito eficiente pelo fato de ter o blackout, você tem uma visão privilegiada, você enxerga todos os mostradores desse painel. É um painel muito bonito, muito bem construído e uma moto que não dá problema. não dá dor de cabeça, além de ter um motor extremamente robusto e econômica. Então, sem dúvidas, na categoria, junto com a sua concorrente, é a melhor. Em segundo lugar, a queridinha da família 500. Eu não digo que é a melhor, mas é uma queridinha, principalmente pra galera aí que gosta de moto naked, moto street, mas as naked, que é a CB500F. Galera, essa moto, não só a F, como a X, eu vou colocar as duas aqui, CB500X e CB500F. Essas duas motos, elas são, simplesmente, as melhores motos da Honda, hoje. Juntamente, com a NC750. mas quando a gente fala de custo-benefício, eu coloco essas duas motos, a CB500X e a CB500F, no bolo. Porque essas motos, elas têm um custo-benefício muito bom, muito interessante pra sua cilindrada. São motos que têm uma cavalaria. E aí, galera, elas são equivalentes à MT07. Eu não tô falando de potência e torque, eu tô falando de importância pra marca e de mercado, de colocação de mercado. Muitas pessoas deixam até de comprar uma MT07 pra ir numa CB500X ou na CB500F, dependendo do tipo de ciclística que prefira ou do modelo. Por exemplo, uma naked. Então, esse mercado de naked de média cilindrada é muito bem visto quando você pensa no custo-benefício de uma CB500F, mais até no custo-benefício de uma MT07. A aquisição de uma CB500F é muito mais em conta, mas muito mais do que uma MT07. E muitas pessoas deixam de comprar uma moto mais cara pra ter uma moto com custo-benefício excelente, com a cavalaria adequada em conjunto com o torque. É muito equilibrado. Essas motos, elas têm a vantagem de serem motores... Eu tô falando das duas, tá? A CB500X e a F. São motos que elas se dão muito bem no meio urbano, muito bem pela ciclística, dinâmica nos engarrafamentos, no trânsito, economia e o mais incrível, elas se dão bem também em viagens longas. Então você pode viajar com garupa muito confortavelmente numa CB500X e viajar de forma ok, solo, com a CB500F. Quando você coloca um garupa numa F, já não fica tão confortável assim, mas dá pra fazer. Então essas duas motos, elas acabam sendo as queridinhas das médias cilindradas. pelo fato delas terem um valor acessível de compra, um valor de manutenção muito adequado e acaba sendo mais barato do que suas concorrentes e motos aí que tem um valor de mercado muito bom. Principalmente de uma coisa que eu não gosto de falar muito, mas é a revenda. Então essa linha, a família 500, é hoje, sem dúvida, a melhor moto do mercado, as duas melhores motos do mercado nesse segmento aí de 500 até 750 cilindradas no mercado, a CB500X e a F são excepcionais. E aí eu quero fazer só uma ressalva. Eu sei que muitos de vocês vão perguntar e a NC750X, você não vai colocar no bolo? Não, galera. Eu não vou colocar e já digo logo que ela não está em primeiro lugar. Por quê? Simplesmente pelo custo de aquisição e o custo de manutenção. E aí aqui eu estou pensando muito em custo-benefício. Eu poderia colocar a NC750X na segunda posição acima e à frente da CB500X e F. Mas quando a gente pensa na ponta do lápis, valor de seguro e custo de aquisição, custo de manutenção, a CB500X e a CB500F estão à frente de uma excelente NC750X que infelizmente não vai aparecer aqui na lista. em primeiríssimo lugar a moto indestrutível do Brasil. A jeguinha Pop 110i. Galera, eu imagino que vocês deveriam pensar assim, não, tio Chico vai colocar a NC750X aqui. Não, não coloquei porque eu estou pensando em custo-benefício. A Pop 110i é a moto mais eficiente, a menos quebradeira, a menos problemática e a moto mais indestrutível do Brasil e a melhor moto da Honda no quesito custo-benefício. Quando a gente pensa em conforto, a gente sabe que essa moto não é feita para isso. Ela é feita para trabalho, ela é feita para deslocamentos racionais, ela é feita para aquele uso até esporádico mesmo. Mas essa moto é a verdadeira jeguinha aqui do Nordeste. Por quê? Aqui no Nordeste é muito utilizada no interior esse tipo de motocicleta como a Pop 110i exatamente por ela ter substituído o jegue mesmo, o jumento, o animal de carga. Então, as motos, elas substituíram esses animais de carga e a Pop 110i e a antiga Pop 100, ela entrou aqui no Nordeste muito forte, principalmente nas cidades de interior, substituindo esses animais de carga. a Pop 110 e assim como a anterior Pop 100, elas foram motos de baixo valor de aquisição e foram muito vendidas e são muito vendidas pela sua durabilidade, a sua fácil manutenção, chega a ser ridícula a manutenção de tão fácil e o baixo consumo. Então, a moto que faz mais de 50 km por litro, dependendo da tocada, tá gente? É uma moto absurdamente econômica e ela é uma moto que você não vê em mecânico, ela é o terror dos mecânicos. E foi bem curioso a forma como essa moto foi pensada e produzida, que na realidade ela era uma moto dentro da Honda, ela era uma moto de transporte de peças, uma moto despretenciosa que era usada dentro da fábrica pra traslado mesmo e os caras pensaram, poxa, essa moto pode ser bem vendida, a gente pode vender esse troço aí. Porque, gente, o projeto é tão simples, se você olhar como é o quadro dessa moto, como é disposto o motor, é uma moto básica, é simples, é um pensamento básico. E eu lembro quando essa moto começou a ser vendida, você dava entrada de 3 reais, era algo do tipo, 3 ou 5 reais, e você comprava essa moto, isso eu tô falando bem no início, quando foi lançada a Pop 100, e era uma moto pensada para o público de baixa renda. É uma moto pensada para aquelas pessoas que não tinham condição de acessar uma moto mais cara. E até hoje é uma moto muito acessível, mesmo a asa de frango praticando alguns preços absurdos, dependendo da região. Mas mesmo assim, na minha opinião, a moto mais indestrutível do Brasil, de todas as marcas, é a Pop 110i. É o terror dos mecânicos. Pois é, pessoal, deixei aqui meu top 5 asa de frango, eu quero que você deixe o seu top 5. Eu tenho certeza que vocês não vão concordar 100% aí que eu coloquei. Então, coloca aí a sua ordem, deixa aí a sua opinião. Claro que vai ter moto aí que provavelmente vocês não concordam, moto que eu não citei, que vocês querem colocar, então deixa aí o seu top 5. Eu vou ler, vamos se divertir, e se você não concorda, deixa aí seu joinha, quer dizer, deixa o seu dislike, se você concorda, deixa o seu joinha, mas se você não concorda, deixa aí também a sua opinião, tá bom? Me sigam lá no Instagram, promoções dos meus patrocinadores, participa lá, me segue lá também no site chicocepulveda.com.br, lá a gente vai estar rifando algumas coisas, então dá uma olhadinha lá, e se você quer me ajudar sendo membro aqui do canal, toca aqui embaixo, seja membro, é um décimo de um valor de garrafa de pinga. E, por último, peço que você dê uma olhadinha aí na sua inscrição, o YouTube está tirando a inscrição de alguns inscritos, dê uma verificada, e já aproveita para deixar o like, tá bom? Um beijo para vocês, lembrando que eu faço lives todos os dias, de segunda a sexta, às 10 horas, às 22 horas, e aos sábados, às 23h58, Two Minutes to Midnight. Um beijo, e até amanhã. Tchau,